Construída em 2014 e com 5 anos de garantia, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Renato Del Mese e Vila Cristina já apresentou problemas estruturais logo no primeiro ano. E mesmo com as devidas reformas, os mesmos problemas retornaram. Isto vem acontecendo desde 2015, a escola apenas estava com um ano, um ano e meio de uso, e a partir daí começaram a surgir buracos no solalho e sempre houve a necessidade de fazer reparos. É que na verdade alegam a questão do terreno úmido e o material que é impropriado para esse tipo de terreno. A presidente da Associação de Moradores do bairro da localidade, Claudete, explica os principais problemas apresentados na estrutura da escola que levaram à interdição de diversas áreas. Desde setembro de 2016, nós tivemos três salas com burracos enormes, duas foram interditadas, a rampa de acesso de cadeirantes também foi interditada, banheiros das meninas e professores interditados. A empresa responsável foi acionada ainda no final do ano de 2006 para realizar reformas da escola que ainda está na garantia. E no início deste ano, apenas um recado foi encontrado. A construtora veio por três vezes ver a escola e sempre deixava para amanhã, para semana que vem, os reparos. Tinha um recado no quadro de mural que na primeira semana de fevereiro iriam ser feitos os reparos. Passou a primeira e a segunda semana, não foram feitos. A preocupação com o estado em que se encontra a escola levou pais e moradores a entrarem em contato com a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E a vereadora Denise Pessoa aderiu à causa. Porque já estamos aí há alguns dias de iniciarem as aulas e a escola, na verdade, está com toda uma situação bem precária e não tinha nenhuma intervenção até aquele momento. Após a visita na escola, a vereadora entrou em contato com a Comissão de Educação do Legislativo para exigir algumas pontualidades da 4ª Coordenadoria Regional da Educação. A Comissão de Educação aqui da Câmara de Vereadores solicitamos uma reunião para tratar sobre a questão da escola. E também a gente quer cobrar da 4ª CRE o projeto da escola definitiva, para ver também no orçamento como e quando a gente vai conseguir realmente resolver esse problema. Ao receber a notícia sobre a situação das condições da escola, a coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional da Educação se surpreendeu com o que encontrou. Este caso foi uma surpresa para mim neste momento. Porque no ano passado, em setembro, quando a diretora nos procurou, comunicando que a escola estava com alguns problemas, nós fomos até a escola. Eu fiquei muito chocada com a cena, porque é uma escola nova, ela foi construída em 2014, teve um custo de um milhão de reais, e então uma coisa assim inadmissível em menos de dois anos estar no estado que estava. Porque eu te confesso que horrível.